Uma boa tarde a todos, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Estão bem? Estão bem dispostos? Sonolentos? Nem um pouquinho? Isso significa que a comida não fermentou no estômago. Maravilha, uma comida deliciosa, na verdade. E muito melhor ainda na companhia dos queridos irmãos, no campo, no lugar indicado por Deus para nós, como o povo de Deus neste tempo. É uma bênção compartilhar momentos assim com os queridos irmãos. Se o sono bater, uma ou duas. Ou o sermão não está sendo tão atrativo. Ou o diabo quer te desviar da verdade. Mas independente de uma coisa ou outra, não permita que isso aconteça. Fique em pé nas laterais, vai lá jogar uma água no rosto. Porque a palavra de Deus, como diz Isaías 55, sai da boca dele e não volta para ele vazia. Então Deus pode usar qualquer que seja um instrumento que esteja em suas mãos para compartilhar a palavra de Deus. Não permita que a distração, a sonolência, pensamentos diversos, do que você tem que fazer lá na tua roça durante essa semana. Amanhã já começa, né? Um novo dia. Mas que a nossa mente esteja concentrada na palavra de Deus. Queridos, antes de abrirmos a Bíblia, desde ontem, um hino tem pairado no meu coração. Não é um hino do Inário. É um hino que antigamente, né? Eram bons hinos ainda no JA. E é um hino tão lindo, tão solene, que fala a respeito da vinda do Espírito Santo. E se os irmãos souberem cantar, eu quero cantar este hino com os irmãos. Se não souberem, eu não vou passar um mico aqui cantando, porque senão vou esvaziar esse lugar. Brincadeira. Mas se os irmãos souberem e quiserem me acompanhar, é um que diz, vem habitar em nós. E ele diz assim no início. Vem Espírito Santo. Lembram deste ou não? Habita neste lugar. Onde vamos dar as mãos, nos unir para cantar e falar de amor, do Teu imenso amor. E adorar, Senhor, dá-nos a direção. Segura estou em Tuas mãos. Vem, Senhor, vem habitar em nós. Senhor, contigo não temerei. Tu és a vida, és meu Rei. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. É um hino que muitas vezes eu me pego nos momentos de oração, de meditação, de contemplação de Cristo. Este hino paira no meu coração porque é um hino tão lindo, tão maravilhoso, como é também o hino 158. Aquele hino que fala do suave espírito. Há um suave espírito entre nós. É do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em cada rosto o esplendor Da presença do Espírito do Seu. Clame de todo o seu coração. A promessa é nossa, queridos. Em nome de Jesus. O Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor. E por tais bênçãos rendemos-te louvor E assim reavivados vamos todos ser Por Teu poder e amor Amém. Como é bom louvar a Deus, na verdade. Ainda mais clamando a promessa do cumprimento, do derramamento do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aqueles que puderem novamente se colocar de joelhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido e amado, louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, dispostos a nos consagrarmos a Ti. Para que o Senhor nos use poderosamente ao retornarmos para o nosso lar e para as atividades do dia a dia. Que andemos com o Senhor como Enoque fez, como grandes homens e mulheres fizeram no passado. Assim, hoje temos o privilégio também. Pai querido, nos dê o derramar do Teu Santo Espírito. Mas antes, ó Pai, nos dê também a disposição de cumprirmos as condições para que esta promessa se cumprir na nossa vida. Condições de submissão, de entrega, condições de completa renúncia e morte do eu, para que o Senhor nos guie plenamente pelo Teu Espírito. E que cada um aqui na sua esfera de influência, quer seja como uma dona de casa, quer seja como alguém que tem trabalhado no campo, numa instituição, ou num outro trabalho diverso, Senhor, nos use na nossa esfera de influência que sejamos Cristo na vida das pessoas. E a partir de hoje, Senhor, a partir do início da semana que se segue, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos a levar o Teu Evangelho, o Teu amor àqueles que estão tão carentes, desesperados. Quem sabe, neste momento, pessoas próximas aqui de nós estão olhando para os céus com o coração dilacerado, clamando para que o Senhor conforte, perdoe, para que o Senhor manifeste o Teu amor. O Senhor nos tem chamado para abraçarmos com os Teus braços estas pessoas. Nos ajude, Senhor, a sairmos da nossa zona de conforto e a vivermos uma vida de entrega, renúncia e sacrifício como Cristo viveu. Nos ilumine agora na leitura da Tua Palavra e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. O tema desta tarde é Guiados pelo Espírito, então, ao deserto. Guiados pelo Espírito ao deserto. Sabe, queridos, antes de lermos, hoje de manhã eu fiquei pensando de que o ministério de Cristo constituiu mais em ações de cura, em serviço concreto do que em pregações. Vocês sabiam disso? Cristo se dedicou mais ao ministério prático, no sentido de curar, de perdoar, de restaurar vidas, concretamente, do que a pregações para multidões. As pregações tiveram o seu espaço, mas Cristo se dedicou mais ao serviço. Estamos aqui numa série de sermões e pregações, mas a nossa vida deve estar pautada no serviço concreto. Como eu disse, estamos aqui num propósito de clamarmos a Deus o derramamento do Espírito Santo. Cumprirmos as condições, nos submetermos à vontade de Deus, mas para que a partir de hoje, amanhã, sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para serviço dEle e do próximo. Não se esqueçam disso. Estamos aqui com um propósito. Não apenas, como eu falo, nos tornarmos mais conhecedores da vontade de Deus. Porque se ficar apenas nisto, seremos obesos espirituais, não é verdade? Aquele que come, que come o pão da vida, mas não compartilha com ninguém. Daí vai se tornando um obeso espiritual. Um obeso espiritual. Não. Nós temos que ser aqueles que comem o pão da vida. Dividem o pão no meio e dão para as pessoas ao redor. E eu estava comentando ontem, Silver, com a minha esposa. Eu vi estes salões e, tendo em mente o tempo em que nós estamos vivendo, Silver, eu imaginei este salão lotado de pessoas, vindo das cidades, numa atitude até um quanto desesperada, buscando abrigo numa grande tribulação como nunca houve desde a fundação do mundo. E nós abriremos as portas para aqueles que nos ultrajaram, nos perseguiram, estigmatizaram, rotularam. E se nós tivermos uma banana, a gente vai dividir no meio e dar para este irmão. Eu tenho certeza que este lugar, como muitos outros institutos, serão instrumentos poderosos nas mãos de Deus, em dar o alto clamor, em preparar uma geração para isto. Mas também num contexto de angústia, de ser um abrigo, de ser um refúgio. E aí teremos mais uma oportunidade de revelarmos ao mundo e ao universo o caráter de Deus. De recebermos os filhos que se afastam da verdade. E recebermos com muito amor, perdão e misericórdia. Eu não tenho dúvidas que isto acontecerá, não sou profeta. Sou um servo inútil, como diz Cristo. De fazer, ou tentar, pelo menos, fazer aquilo que Deus pede. Mas eu creio que isto acontecerá. E será um espetáculo, como disse o Silver, para todo o universo. Vamos ler Mateus 4, a partir do versículo 1, até o verso 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Prestem bem atenção nos detalhes. A seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, Atira-te abaixo, porque escrito está. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, E eles te susterão nas suas mãos, Para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, E lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, Porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, E só a ele darás culto. Com isto, O deixou o diabo, E eis que vieram anjos, E o serviram. Queridos, este é um relato que podemos extrair diversas, Inúmeras lições, Mas eu quero focar em apenas algumas, Que eu julgo neste momento serem essenciais, Dentro da temática que temos abordado. Eu quero analisar primeiramente o versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito, Ao deserto. No livro, No deserto da tentação, Ellen White diz, Que Jesus, A sua natureza humana, Recuava a este conflito. Já pararam para imaginar isto? A natureza humana de Cristo, Não queria se deparar neste conflito. Mas como Jesus, Era completamente submisso, A vontade do Pai, Ele foi guiado pelo Espírito, Ao deserto. E aqui nós já temos uma lição preciosíssima para nós. Nós não devemos, Por nós mesmos, Nos colocarmos numa posição de sermos tentados. Ficou claro isso? O diabo sabe, queridos, Quais são os nossos pontos fracos. Nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. Não se coloque no lugar, Onde você sabe que será tentado. Se Deus te conduzir a este lugar, Certamente é uma condição diferente. Mas se você, por vontade própria, For a este lugar, Você estará se colocando no terreno do inimigo. E ali, muitas vezes, Já não adianta suplicar o socorro de Deus. Porque você já será presa do inimigo. Jesus, Ele não se colocou no deserto, Por vontade própria. Ele foi batizado, Recebeu ali o derramar do Espírito, E Ele pensou, Agora o diabo vai ver. Eu vou me confrontar com Ele e sair vitorioso. Não foi este o pensamento de Cristo. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito. Esta é uma lição muito preciosa. Eu que já vim do mundo, E eu sei que alguns aqui também já vieram, Muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Não, mas eu vou para tal lugar para pregar o Evangelho. Não, mas tal condição não tem problema. Casaisinhos, namorados, Ficam a sós. É perigoso. Está se colocando no terreno do inimigo. Muitas vezes nós nos colocamos em condições diversas, Quer seja por meio de um dispositivo eletrônico, Por meio de um ambiente, Por meio de influências, Por meio de amizades. E ali ficamos completamente vulneráveis ao ataque do diabo. Não faça isso. Ore antes. Pense antes de se colocar numa situação em que você será tentado. Porque nós não podemos, como diz o texto, Tentar a Deus. Não podemos fazer isto. Nós temos que ser guiados, então, pelo Espírito ao deserto. E depois, então, de jejuar, quantos dias? Quarenta dias e quarenta noites teve fome. Ellen White diz que Cristo teve uma fome tão forte quanto a morte. Este período de jejum de Cristo evidencia para nós O quão terrível é o aspecto do apetite. O quão terrível é a vontade de ser deixada solta Ou sermos guiados pelos nossos desejos e impulsos do coração. Jesus teve que passar por esta angústia, Por esta tremenda fome tão forte quanto a morte Para que, então, Ele pudesse nos trazer a vitória. E eu quero me deter um pouquinho aqui na primeira tentação. E no verso 3 diz O diabo, queridos, ele primeiramente quis lançar a dúvida. Nós sabemos o relato que ele aparece como anjo de luz, O enviado da parte de Deus, Diz pelo aspecto e a fisionomia de Cristo depois de quarenta dias no deserto. E, queridos, o deserto da Judéia, Eu já estive numa ocasião naquela região, É extremamente agressivo. É um lugar que eu não conheço aqui no Brasil, Um lugar parecido com aquele. É aqueles desertos que vemos em filme mesmo. Pedra e terra, não tem mais nada disso. E é um lugar, como nós conhecemos na história do Bom Samaritano, De salteadores, de feras, de bestas, feras. Agora imaginem Cristo durante a noite pousando no deserto, queridos. Avassaladora a noite de frio, Durante o dia um sol escaldante. Ele não vai te dizer que a noite o diabo fazia surgirem sons de animais, de presa. Imaginem a angústia. E agora o diabo se aproxima e diz, Você está com o aspecto do anjo caído? O pai me enviou para dizer, Chega! Não precisa ir ao extremo. Transforma estas pedras em pães e sacia tua fome, se tu és o filho de Deus. Olha só, queridos, a tentação. E é interessante a palavra, se tu és o filho de Deus. Cristo, no momento do batismo, capítulo 3, Versículo 17 diz, E eis uma voz dos céus que dizia o quê? Este é o meu filho amado, em quem me alegro. Jesus havia ouvido da palavra do pai, que ele era o filho de Deus. Mas o diabo quis colocar a dúvida em relação à filiação divina de Cristo. Mas olha só que interessante a resposta de Cristo, verso 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós temos duas palavras para a palavra palavra, em grego. Nós temos a palavra logos e nós temos a palavra rema. A palavra que em grego deste texto, e é importante usarmos este recurso, é a palavra rema, que é a palavra revelada por Deus. Ou seja, a palavra que Jesus estava falando, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, era a palavra revelada. E o que isso significa? Que Jesus estava fazendo uma referência ao seu batismo. Eu ouvi o pai falando ao meu respeito, que eu sou o seu filho. Sabe o que isso significa? Que Jesus teve que exercer fé de que ele era o filho de Deus e o Messias. Eu vou repetir. Jesus teve que exercer fé de que ele era o Cristo e o Messias. Esta é a fé de Jesus, queridos. É a fé que se apodera da palavra de Deus. É a fé que é incondicional. Ou seja, não depende da condição para que eu exerça a fé. É a fé, queridos, que se submete à vontade do Pai. É a fé que se apega ao assíndios do Senhor, à revelação. E vamos trazer um pouquinho para o nosso contexto? Apocalipse 14, 12 diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Ou seja, fé em, é fé em alguém. Fé num objeto. Agora, fé de, é o mesmo tipo de fé. É a mesma qualidade de fé. O texto diz fé de Jesus. A mesma qualidade de fé que Jesus exerceu, é a mesma qualidade de fé que eu e você temos que exercer. Vimos aqui na primeira tentação que Jesus exerceu fé na sua messianidade e na palavra revelada. Me ajudem. Apocalipse 14, 12. É um verso simbólico ou literal? Eu vou até tomar uma água enquanto vocês pensam. E aí, meu irmão? Simbólico ou literal? Querido, sem dúvidas, literal. E eu poderia ler Apocalipse 14, 12 da seguinte maneira. Aqui está a perseverança dos santos. Os que refletem o caráter de Deus e têm a mesma submissão que Cristo teve ao Pai. Posso ler o texto assim ou não? Eu não estou acrescentando nem tirando. Eu estou apenas interpretando. Se os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus refletem o caráter de Deus. Se a fé de Jesus, acabamos de ver, é se apoderar do assíntese do Senhor, da palavra revelada, da submissão, esta é a fé de Jesus, a submissão incondicional, a submissão da vontade, a vontade do Pai. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a primeira tentação? Sabe o que tem a ver? Que muitos dizem que é impossível guardar os mandamentos de Deus, mas eu creio na palavra de Deus. Esse é o ponto. Eu sei que muitas vezes, quando olhamos para nós, parece ser impossível. Mas quando olhamos para Cristo e nos apoderamos da Sua palavra e estamos dispostos a morrer para o eu e nos submetermos, submeter a nossa vontade, a vontade do Pai, o impossível nas mãos de Deus se torna possível. Nós temos que crer na palavra de Deus, meus queridos, na palavra revelada. Se Deus, Ele disse, Ele vai cumprir. Haverá um povo que refletirá o seu caráter e terá a fé de Jesus Cristo. Quando falamos no contexto de fechamento da porta da graça, pensamos, então, naquele texto clássico do grande conflito, que o povo de Deus estará à vista de Deus sem um intercessor. Então, alguns que querem falaciosamente acusar aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras, no está escrito, mas acreditam também no também está escrito, e aqui eu quero fazer uma aplicação aos textos de Ellen White. Estes dizem, não, agora será o momento, como eles alegam, de que o povo de Deus terá que viver diante de Deus sem um intercessor por si mesmo. Onde está escrito isso? Teremos recebido a chuva seródia? Estaremos mais cheios do Espírito Santo do que nunca antes? E eu quero perguntar a vocês, qual foi o único ser humano que viveu diante de Deus sem um intercessor? Pense antes de responder. Qual foi o único ser humano, nas Sagradas Escrituras, que viveu diante de Deus sem um intercessor? Jesus, Jesus não tinha um intercessor. Jesus, Ele nunca pecou. Por que intercessão? A ligação entre Cristo e o céu era direta, era uma comunicação tão íntima, que não havia necessidade de mediação e intercessão. Então, quando o texto do Grande Conflito diz que estaremos à vista de Deus sem um intercessor, é porque essas pessoas estarão plenamente, 100% vivendo a vida de Jesus. É isto que significa. Submissão irrestrita da vontade à vontade do Pai. Fé de Jesus e refletem o caráter de Deus. Eu creio, eu creio, eu creio. E se eu olhar para mim, eu vou me perder. Mas se eu olhar para Cristo, eu não sei como não me salvar. Ou melhor, não sei como não ser salvo, porque ninguém se salva, mas é salvo por Cristo. Nós temos que nos apoderar, queridos, da palavra de Deus, do assim diz o Senhor. Eu quero que você abra comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 8, só para entendermos um pouquinho o propósito do deserto. A partir do verso 2 até o versículo 6. E antes que eu me esqueça, eu quero cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet também, né? Eu não sou bom com essas coisas de câmera não, irmãos. Desculpa. Mas que Deus abençoe a sua vida. E aqueles que nos assistirão posteriormente também, né? Já estamos em oração por vocês também. Deuteronômio 8, do 2 a 6. O que que diz? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou aonde? No deserto, estes 40 anos. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém? O justo viverá pela fé, no assim diz o Senhor. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos? Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Queridos, Deus muitas vezes nos conduz ao deserto, não para nos torturar, mas para que o nosso caráter seja revelado. Eu lembro de um texto que está no grande conflito em que Ellen White diz, parafraseando, lembre-se, a crise não transformará o teu caráter, apenas revelará o teu caráter. Hoje estamos num tempo de transformação do caráter, mas chegará o momento, queridos, de muita provação, em que nós teremos que passar pela fome, passar pela angústia severa, mas o Pai estará conosco. Ellen White fala do tempo de angústia após fechamento da porta da graça, do tempo de angústia de Jacó, e ela explica o propósito de Deus para isto. E ela fala para que a natureza terrena seja consumida até o máximo. Porque nós queremos ver o nosso Senhor face a face sem ver a morte. A natureza terrena precisa ser consumida até o máximo. E é neste momento de extrema aflição em que a natureza humana terrena será consumida ao máximo. para vermos Cristo face a face. O deserto é para te humilhar, para revelar o teu caráter, para que você, querido e querida irmã, seja juntamente comigo, sejamos transformados por Deus. Este é o propósito do deserto. E voltando lá para Mateus capítulo 4, a primeira tentação está relacionada ao apetite. A segunda tentação está relacionada à presunção, já falaremos sobre isso. E a terceira tentação relacionada ao amor ao mundo são as três principais tentações. Repitam comigo. Apetite, presunção e amor ao mundo. E aqui eu quero falar um pouco do apetite. E antes ler um texto de Ellen White que ela diz o seguinte. Unicamente, unicamente pela inexprimível angústia suportada por Cristo, podemos avaliar o mal da irrefreada satisfação própria. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob, debaixo da sujeição à vontade de Deus. Vou repetir essa frase final. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. Nós não conseguimos progredir espiritualmente. Nós nem chegaremos à segunda tentação que é a presunção. Quanto mais o amor ao mundo que é a terceira tentação, se nós não submetermos nosso apetite ao controle de Deus. Eu fico pensando no meu cachorrinho. Eu tenho um cachorrinho chamado Jimmy. O Daniel e o Márcio conhecem, né? É um Yorkshire. Parece um ratinho, assim. Esses dias eu tive que tosar porque agora ele está selvagem, né? Ele era cachorrinho de apartamento e agora ele é cachorro de campo. Agora imaginem um Yorkshire no campo, né? Ficou selvagem. Ele ficou cheio de carrapicho. Eu tive que tosar. Ele parece um ratinho. Quando eu dou comida pra ele e coloca a mão no pote, ele faz o quê? Não vai colocar a mão na minha comida. É ou não é? E a gente faz a mesma coisa com Deus. Na comida, não. Se não entregarmos o apetite nas mãos de Deus, nós jamais, como diz Ellen White, alcançaremos em Cristo, por Cristo, com Cristo, a perfeição de caráter. Eu já percebi, ouvindo os testemunhos de muitos irmãos e já ouvindo o testemunho de outros irmãos que muitos acabam rejeitando a vida no campo porque rejeitaram primeiramente a reforma de saúde. Observe este padrão. Rejeitam a vida no campo porque primeiramente rejeitaram a reforma de saúde. Mas todos aqueles que mergulham nesta temática tão maravilhosa que é a reforma de saúde, que não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim, para servirmos a Deus mais e melhor, para servirmos ao semelhante mais e melhor, porque o propósito é serviço, a vida existe com este propósito. Quando mergulhamos, nós estamos abertos para outras verdades que sem esse discernimento espiritual nós rejeitamos. Todos aqueles que mergulham na reforma de saúde abraçam a vida no campo e quem abraça a vida no campo abraça a verdadeira educação. Observe este padrão. Não sei se foi isso com a sua vida. Comigo foi assim. E com muitos outros irmãos que eu conheci mergulharam na reforma de saúde. Pouco tempo depois estavam falando sobre vida no campo. Depois de vida no campo, verdadeira educação. E logicamente permeando tudo isso, vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Eu gosto de enfatizar isso para que não sejamos injustamente chamados de perfeccionistas, não é verdade? Porque a nossa perfeição está relacionada naquilo que Cristo é, naquilo que Cristo fez e faz em nós. Em nós. O apetite, querido, se não for colocado a sujeição, a vontade de Deus, não caminharemos espiritualmente. Pense nisto. E esta é uma das condições, falaremos isto daqui a pouco, para o derramamento do Espírito Santo em porção dobrada. Enquanto não sujeitarmos o apetite a Deus, mas quisermos controlar ou dar rédeas soltas ao apetite, às paixões, quem está controlando a nossa vida é o eu e não o Espírito. o nosso eu tem que morrer. E eu fico pensando no povo no deserto chamando o maná de pão vil. Sabe o que é vil? É asqueroso, nojento. Imagina só isso. O povo chamando aquilo que Deus deu para ele, sustentando o povo num deserto em que você não cultiva, você não planta, dando o pão que descia do céu com gosto de mel que você poderia fazer um pão, poderia fazer outros tipos de alimentos, chamando de um pão asqueroso. E muitos hoje pegam a reforma de saúde e falam a mesma coisa. E fazem piada em cima disso. Que coisa terrível. É uma verdade tão preciosa que o próprio Senhor Jesus deu a nós para nos preparar para aquilo que está diante de nós. E quanto mais simples for a alimentação, melhor. Quanto mais próxima do Éden, melhor. Quanto mais próxima, melhor. Então temos que entregar o apetite nas mãos do nosso Senhor. Vamos nos deter um pouco mais agora na segunda tentação. E sobre a presunção eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Vamos ler a partir do versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus. O porquê nós entendemos que aqui é a presunção? O que é a presunção? Vamos falar um pouco desta temática. A presunção, queridos, é a falsificação da fé, idealizada pelo próprio diabo. A fé, ela se apodera das promessas de Deus. Estão comigo? A fé se apodera das promessas de Deus. Deus prometeu, Ele cumprirá, porque Ele é fiel, Ele disse que cumprirá, Ele nos ama. Não é para provar a Deus, não é neste intuito. É porque Ele nos ama, é porque Ele disse que cumprirá, nos apoderamos das promessas de Deus. A presunção, escutem só, também se apodera das promessas de Deus. Sabiam disso? Mas a diferença entre a fé e a presunção é que a fé se submete à vontade do Pai. A presunção, não. A presunção é desobediente, ela é orgulhosa. ela não se sujeita à vontade do Senhor. E eu quero dar alguns exemplos, aqui mesmo no deserto da tentação. O diabo, ele citou a palavra de Deus, ele citou o Salmo 91,11. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Porém, ele omitiu uma parte do versículo. Vamos ler? Salmo 91,11. A fé se apodera das promessas, porém se submete à vontade de Deus e é obediente. A presunção, também se apodera das promessas de Deus, mas não se submete à vontade de Deus. Olha só o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Ponto, disse Satanás. Porém, a palavra continua o que dizendo? Em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus pediu para Jesus pular do pináculo do templo? Sim ou não? Não. Então, por mais que fosse uma promessa que Deus guardaria a vida dos seus filhos, principalmente do Messias, para o cumprimento dos seus designos, Deus não pediu isso para Jesus. E se Jesus tivesse pulado do pináculo do templo, ele teria arrebentado a cabeça no chão. Porque Deus não pediu isto. E todo o plano da redenção teria se perdido. Vou dar um outro exemplo de presunção. Quando os doze espias voltaram com o relatório, apenas dois creram. Quem? Josué e Caleb. Porém, os outros dez foram incrédulos. É uma terra que tem gigantes, fortalezas, homens armados. Jamais conseguiremos conquistar esta terra. E eles, então, contaminaram o acampamento, contaminaram o arraial. Mas Moisés, Arão, Josué, Caleb, se colocaram ao lado. Sim, o Senhor pode nos dar a vitória. Porém, o povo, na sua maior parte, foi incrédulo. Então, eles quiseram até ir para cima daqueles que creram. mas Deus manifestou. Mas Deus manifestou a sua glória e cada um foi para a sua tenda. Depois veio o decreto. Na quantidade de dias que os espias espiaram a terra, o povo peregrinará no deserto. Quarenta dias, então serão quarenta anos. Toda esta geração incrédula morrerá no deserto. Quando eles ouviram isto, qual foi a reação do povo? Não, vamos para cima agora, o Senhor pode. Vamos lá, vamos conquistar Canaã. Moisés disse, não vão e a arca da aliança não irá com vocês. Nós vamos sim, Deus prometeu. Presunção, se apoderando das promessas de Deus, porém, sem obediência. E eles foram. E o que aconteceu? Milhares morreram e voltaram humilhados. Vocês conseguem entender que a presunção é a falsificação da fé e trazendo para o contexto do Espírito Santo, eu quero dar aqui um outro exemplo de presunção. Senhor, derrame sobre mim o Espírito Santo, porque o Senhor prometeu, mas quando eu levanto, eu como o que eu quero, eu assisto o que eu quero, eu moro onde eu quero, eu faço o que eu quero, mas eu estou clamando o derramamento do Espírito Santo, eu faço vigílias, eu faço aqui junto com vocês uma série de sermões sobre o Espírito Santo, vamos clamar junto o cumprimento da promessa de Deus, mas a gente sai disposto a viver a nossa própria vida, essa oração ofende a Deus, porque é uma oração não com fé, é uma oração com presunção, que coisa terrível, porque queridos, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é dada sob, eu estou colocando um bezinho mudo, sob condições, e a condição sabe qual é? Morra, o eu precisa morrer, a vontade precisa estar imersa na vontade de Deus, o Espírito precisa nos guiar, Ele precisa nos ter, e Ellen White diz exatamente isso, Cristo, preste atenção neste texto, Cristo prometeu o dom do Espírito Santo a sua igreja, amém? É uma promessa que nos pertence, e essa promessa ela nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos, mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições, muitos há que creem e professam reclamar a promessa do Senhor, a promessa do derramamento do Espírito, falam acerca de Cristo e acerca do Espírito Santo e todavia não recebem benefício, não entregam a vida para ser guiada e regida pelas forças divinas, não podemos usar o Espírito Santo, vou ler de novo, não podemos usar o Espírito Santo, Ele é que deve servir-se de nós, mediante o Espírito opera a Deus em seu povo tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade, Filipenses 2,13, mas muitos não se submeterão a isto, querem dirigir a si mesmos, é por isso que não recebem o celestidom, unicamente aos que esperam humildemente em Deus, que estão atentos a sua guia e graça, é concedido o Espírito Santo, o poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam, essa prometida bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos de Deus, é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo e ele está pronto a suprir toda a alma segundo a sua capacidade para receber desejado a todas as nações página 476 ou seja orarmos para que Deus cumpra em nós a promessa do derramamento do Espírito que vai fazer com que reflitamos o caráter de Deus que fará com que demos o alto clamor que fará com que tudo isto acabe queridos e vamos para o lar é dada esta promessa sob condições o porquê a igreja ainda não é cheia do Espírito Santo porque o eu ainda vive não tem outra resposta é porque a vontade ainda o eu está controlando e reinando quando a nossa vontade estiver completamente submissa à vontade do Pai exercendo a fé de Jesus então Deus cumprirá a sua promessa e seremos cheios do Espírito Santo esta é a promessa esta é a verdade queridos isto é solene ou não é isto é sério ou não é é seríssimo é algo muito solene para refletirmos e muitos pecam mudando agora um pouco de tema confundindo fé com sentimento você sabia que você pode estar triste mas alegre sabia disso como assim pastor porque alegria é fruto do Espírito felicidade ela é circunstancial então significa que você pode estar triste mas alegre pelo dom do Espírito ou seja você está passando por uma tribulação mas você se alegra nas promessas de Deus você pode estar triste mas ao mesmo tempo exercendo fé de que Deus operará na sua vida muitos confundem que na tristeza que muitas vezes no momento de angústia não está exercendo fé fé não é sentimento Ellen White diz como o Oriente está distante do melhor vamos inverter aqui eu fiz certo para vocês como o Oriente está distante do Ocidente está a fé distante do sentimento são duas coisas completamente distintas Jesus falando a minha alma está angustiada até a morte mas ali ele estava exercendo como nunca antes na vida a fé ele estava angustiado sim profundamente mas ele estava exercendo fé 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 não tem relação com sentimentos não confunda uma coisa com a outra Ellen White diz sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste a fé não depende do sentimento verifico ela diz que tenho de combater o bom combate da fé a cada dia tenho de exercitar toda a minha fé e não descansar no sentimento tenho de agir como se soubesse que o senhor me ouve e me responde e abençoa a fé não é feliz a fé não é feliz impulso de sentimento é simplesmente pegar a Deus em sua palavra uau crer que ele cumprirá suas promessas porque disse que o faria essa é a fé de Jesus Cristo e isto é completamente diferente de presunção e é este tipo de fé que temos que exercer nos nossos dias voltemos para Mateus vamos falar um pouquinho aqui da última tentação verso 8 diz levou ainda o diabo ao monte muito alto mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles em outro evangelho diz que ele como usurpador se apoderou de tudo isto porque Adão recebeu como direito mas o diabo se apoderou deste mundo como usurpador ele disse tudo isto te darei se prostrado me adorares então Jesus lhe ordenou retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto com isto deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram aquele que ama o mundo o amor do Pai não está nele é interessante queridos que no início da vida de Cristo o diabo tentou matá-lo mas depois não conseguindo fazer isto por meio de Herodes o plano do diabo era desviar Jesus dos planos de Deus e é neste sentido que eu falei que Jesus teve que morrer para o próprio eu ou seja para a sua própria vontade para que fosse feita a vontade de quem do Pai e a vontade do Pai para Cristo e o plano da redenção só poderia ser concretizado com o sofrimento de Cristo com tudo aquilo que ele passou de humilhação senão o plano da redenção não seria concretizado com a morte dele na cruz a morte mais vergonhosa a morte mais dolorosa a morte mais humilhante somente por meio disto mas vocês acham que a natureza humana de Cristo almejava isto? sim ou não queridos? sem dúvidas não mas ele se submeteu à vontade do Pai e então as estratégias do diabo era fazer com que Cristo se desviasse dos planos de Deus por isso que ele ofereceu o mundo você não veio conquistar o mundo eu te dou o mundo não precisa passar por tanta angústia por tanto sofrimento por tanta dor humilhação eu te dou é meu eu te dou mas você tem que me adorar você tem que fazer a minha vontade e então Cristo repreendeu somente ao Senhor adorarás prestarás culto apenas a Deus e então o diabo foi retirado retira-te satanás foi a ordem de Cristo queridos a vitória de Cristo no deserto eu quero falar algo que se você esquecer tudo que eu te falei até agora não se esqueça disso a vitória de Cristo no deserto é a minha e a sua vitória se Cristo venceu as piores tentações humanas apetite presunção e amor ao mundo em Cristo nós podemos ser mais do que vencedores e como que Cristo venceu ele venceu pelo está escrito e eu quero fazer aqui uma aplicação e também pelo e também está escrito nós temos o privilégio de termos a palavra de Deus e os escritos de Ellen White na verdade o está escrito e o também está escrito é um privilégio para nós foi pela palavra de Deus guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti enquanto estivermos submissos ao assíndio do Senhor aqui será uma fortaleza para nós e o Senhor nos guardará do maligno e o maligno não nos toca a não ser pela permissão do Senhor como foi no caso de Jó o maligno não nos toca a não ser pela permissão do Senhor e então se sofrermos sabemos que o Espírito de Cristo repousa sobre nós porque todos aqueles que querem piamente seguir a Cristo padecerão perseguições eu quero finalizar lendo dois textos de Ellen White vocês aguentam um ou dois três então eu vou ler um livro aqui a vitória de Cristo no deserto é a minha e a sua vitória e outra coisa eu estava conversando com o querido irmão Josias e quando pensamos na vitória de Cristo pensamos na vitória de Deus mas a vitória de Cristo é a vitória de um homem submisso a Deus não se esqueça deste detalhe importante também quem venceu aqui foi o homem Jesus Cristo cheio do Espírito de Deus porque se olharmos para Cristo e rejeitarmos a sua divindade isto é uma heresia ou não sim sem dúvidas mas rejeitarmos também a plena humanidade de Cristo é uma heresia tão grande quanto não podemos rejeitar a plena divindade de Cristo mas também não podemos rejeitar a plena humanidade de Cristo eu não posso fazer nada sem o Pai não foi isso que vimos e estudamos nesta manhã a vitória aqui de Cristo foi de um homem completamente submisso à vontade do Pai cheio do Espírito Santo foi o Espírito que o conduziu ao deserto o Espírito Santo foi derramado sobre Cristo e a vitória de Cristo nos pertence ou seja se ele venceu ele pode vencer em mim ele pode vencer em você o apetite a presunção o amor ao mundo tendências herdadas e cultivadas não há desculpa para o pecado Cristo é o teto da humanidade como diz o meu amigo pastor Joeli que vocês o conhecem ele diz Cristo é o beco sem saída porque quando Cristo ele olha para você ele não olha de cima para baixo ele olha olho no olho e você não tem mais desculpa ou você morre ou você morre para viver não tem desculpa para o pecado porque se Cristo venceu nós podemos também vencer não há excusa ele é o beco sem saída chegou nele você precisa tomar uma decisão como Silverino disse não existe um encontro casual com Cristo oi senhor oi meu filho e você vai para um lado ele vai para o outro não existe esse tipo de encontro é encontro ou para a vida ou para a morte e você quando olha para os olhos de Cristo pela fé e ele olha para você e fala filho eu conheço as suas lutas e dores eu sou até hoje um ser humano eu passei pelo mesmo terreno que vocês passam eu conheço a força da tentação eu conheço a natureza humana mas eu venci então o que que nos resta queridos ser quebrado na rocha e pela rocha isto que nos resta não há mais desculpa excusa racionalização chegamos neste beco sem saída e nós temos que tomar uma decisão que a sua decisão seja de vitória e olha só o que diz Ellen White em nossa própria força prestem atenção sempre nos detalhes em nossa própria força é nos impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída pela nossa própria força é impossível satanás trarnosá tentações por esse lado pela natureza pecaminosa pelos desejos pecaminosos Cristo sabia que o inimigo viria toda a criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária o que que é a fraqueza hereditária a natureza pecaminosa e por suas falsas insinuações enredar todos cuja confiança não se firme em Deus e Jesus passando pelo terreno que devemos atravessar nosso senhor nos preparou o caminho para a vitória não é de sua vontade que fiquemos desvantajosamente colocados no conflito com satanás não quer que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos assaltos da serpente tem de bom ânimo diz ele eu venci o mundo João 16 13 o que está lutando contra o poder do apetite olha o salvador no deserto da tentação veja-o em sua angústia na cruz ao exclamar tenho sede João 19 28 ele resistiu a tudo quanto nos é possível suportar sua vitória é nossa aleluia desejado todas as nações página 77 e último texto que para mim é um texto assim aquelas pérolas de grande preço que encontramos nos testemunhos para mim este é um deles vem o príncipe deste mundo disse Jesus ele nada tem em mim João 14 30 nada havia em Cristo nele que correspondesse aos sofismas de satanás ele não consentia com pecado nenhum nem por um pensamento cedia tentação então Jesus não cedia tentação nem por um agora queridos eu vou ler bem devagarzinho o mesmo se pode dar conosco o que se pode dar conosco mesmo se pode dar conosco não ceder a tentação nem por um só pensamento porque o desejo pecaminoso pode vir mas eu tenho o poder de escolha e o poder de Deus para resistir a este desejo pecaminoso como eu não posso impedir que uma ave voe lá em cima eu não posso impedir que desejos pecaminosos venham ao coração mas eu posso impedir que esta ave faça o que na minha cabeça um ninho então Deus nos deu o poder de escolha em Cristo e compete a nós exercermos este poder de escolha a natureza pecaminosa trará desejos pensamentos trará sentimentos bizarros muitas vezes que você fica assombrado com você mesmo ou eu sou um alienígena aqui entre vocês vocês compartilham comigo desses pensamentos e lutas senhor como que isto veio a minha mente misericórdia mas do jeito que veio ter que ir embora e você tem que repreender em nome de Jesus e se apoderar do que da palavra de Deus é neste contexto que Ellen White diz assim o ato de expulsar o pecado da alma não é de Deus é do homem em que sentido é da escolha humana o poder não é nós é de Deus mas a escolha é de quem é nós a vontade é nós e quando unimos o poder de Deus com a escolha humana somos mais do que vencedores em Cristo Jesus por isso que eu disse a vitória é dele em nós os frutos não são nossos estão em nós mas não é nosso o fruto é de Cristo em nós é Cristo vivendo em mim que vence as tentações o que ele pede de você e de mim é morra para o seu eu entrega a sua vontade para mim se apodere da minha palavra como eu venci pelo está escrito vocês vencerão também pelo está escrito o mesmo se pode dar conosco a humanidade de Cristo estava unida à divindade estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo como que ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina nós vimos isto de manhã recebermos o Espírito Santo em nossa vida enquanto a ele estivermos ligados pela fé o pecado não mais terá domínio sobre nós Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo a fim de atingirmos a perfeição de caráter e o que que é perfeição de caráter amar como Deus ama ser misericordioso como ele é e ser justo como ele é e a maneira porque isso se realiza Cristo Nola mostrou por que meio venceu no conflito contra Satanás de que maneira Cristo venceu pela palavra de Deus unicamente pela palavra pode resistir a tentação está escrito dizia e são nos dadas grandiosíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo segundo a Pedro 1.4 toda promessa da palavra de Deus nos pertence e como diz outro texto as promessas de Deus são promessas habilitadoras Deus não é um torturador sabia? Ele não pede algo para você daí você vai lá tenta não consegue daí você volta e ele fala sabia que você não ia conseguir Deus não faz isso tudo o que ele pede para nós ele nos habilita a fazermos não vos sobreveio tentação que não fosse contudo se Deus permite a tentação ele dá o que ao mesmo tempo? o escape o poder para sermos vitoriosos 1 Coríntios 10 13 de tudo que sai da boca de Deus havemos de viver quando assaltados pela tentação não olheis as circunstâncias Lúcifer foi Satanás no céu Jesus foi o Salvador no inferno da terra as condições não determinam a nossa obediência não olhes a fraqueza do próprio eu mas olhe para o poder da palavra pertence-vos toda a sua força escondi a tua palavra no meu coração diz o salmista para não pecar contra ti Salmo 119 11 pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor Salmo 17 versículo 4 queridos estamos num tempo em que Cristo tem chamado um povo para guardar os seus mandamentos e exercer a fé de Jesus que a nossa oração a partir de hoje ao clamarmos o derramamento do Espírito não seja com presunção mas seja com uma fé genuína que opera pelo amor uma fé que se submete que submete a vontade a vontade de quem de Deus e assim Cristo viverá em nós e seremos mais do que vencedores você aceita isso na sua vida em nome de Jesus levanta o braço aí comigo louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo é , seja que ? eles Obrigado.